Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite, aliás, bom dia né, que já é uma e tanta da manhã né A todos os parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho Vamos aí aos palpites do dia 21 de fevereiro de 2023 né Se Deus quiser na quarta feira a gente volta aí na ativa Hoje a gente tava puxando samba aí nas atividades carnavalescas e também tava na roça Então não deu pra fazer vídeo mais cedo Tá aí o dia amanhã aí ó, 6, 8, 3 do touro, 72, 19, 0, 45 do cachorro Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã ó Touro e cabra Touro e cabra, touro e elefante E elefante e cabra Na esquerda da tela você vai ficar com o telefone da minha filha Bia aí da Estrela da Sorte Um abraço aí pro meu amigo Luan e toda a turma aí da Estrela da Sorte Vamos aí às viradinhas 9, 4, 5 do elefante Aqui, 1, 4, 7 do elefante Aqui, 6, 4, 6 do elefante Aqui ó, 324 da cabratinha 8, 2, 4 da cabratinha Aqui, 1, 4, 8 do elefante 1, 4, 6 do elefante 1, 2, 4 da cabra Aqui virou bem e hoje né, essa 4, 8, 1 aí virou A vontade hoje né Eu não joguei nada É só quarta-feira que nós voltamos às atividades Então ó, aqui, 8, 4, 5 do elefante Aqui ó, 1, 4, 6 do elefante Aqui, 8, 6, 8, 3 do touro Aqui nós já falamos né Aqui dá uma 4, é, 4, 8, 1 do touro Aqui, 6, 2, 2 da cabratinha E aqui, 4, 6, 4 Ou 6, 6, 6, 6, 6 do elefante Então amanhã, as dezenas dominantes Tá aí ó, 21, 12 e 11, 22 Tá aí, algumas centenas boas aí pra amanhã Amanhã cedo a gente faz aí a cruzetinha pra vocês né E tá aí alguns duques de dezenas e também alguns terras de grupo Forte abraço a todos aí e boa sorte